O que são os prazeres da carne comparados à dor de uma vida imortal? Essas foram as palavras do nosso querido Louis de Pontes de Lack ao jornalista Daniel Molloy em entrevista com um vampiro que segue mostrando como uma alma ressentida pode resistir ao tempo em uma eterna luta ao se agarrar ao mero fiapo de humanidade, mesmo que isso não a deixe de se entender como um monstro. Bonito, né? Pois é, e é pra entender toda essa complexidade do romance gótico de Annie Rice que continuamos aqui na nossa jornada analisando episódio e episódio de entrevista com um vampiro que já está todo disponível lá na Amazon Prime Video na sua primeira temporada. Já fizemos um vídeo bem completasso aqui sobre o episódio 1 e agora vamos entrar logo na continuação. Porque nesse segundo episódio nós vemos o início da não vida de Louis ao lado de Lestat e como é duro pra ele aprender certas lições como matar sem remorso e abandonar o contato com sua família mortal. Ambas atitudes que o causam considerável sofrimento. E lembrando sempre, né galera, os vídeos de análise que a gente faz aqui é sempre trazendo alguns paralelos, algumas comparações entre o livro original, a obra original e a série. Eu gosto de pescar ali algumas referências, algumas curiosidades, né? De repente se você não leu o livro pode não pegar todas as informações ali, tudo que é jogado ali de maneira subjetiva. E se você leu, de repente quer relembrar, pode não ter se atentado a algum ponto também. Eu tento fazer com o máximo de informações aqui pra ficar uma análise bem detalhada que às vezes deixa o vídeo um pouco longo, né? A gente sempre avisa aqui no início, mas se você é fã de Anne Rice, cola com a gente. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre o livro original, tudo que tinha pra falar sobre a entrevista com o vampiro Best Serra de Anne Rice. O link tá aparecendo aí em cima no card, você pode acessar lá. Tendo lido ou não, né? É sempre legal conhecer bastante dessa obra que marcou toda uma geração e é o início das prânicas vampirescas. Mas deixa de papo e vamos entrar aí no segundo episódio. E logo no início do episódio, nós estamos no tempo presente, já que a série fica mesclando, né? Presente e passado, sempre que o Louie começa a sua narrativa pro Daniel. E aqui nós já temos uma cena um pouco pitoresca, né? Aliás, todo esse episódio, ele é narrado durante um jantar. Lá na cobertura, lá naquele terraço super luxuoso do Louie, onde ele tá em Dubai, né? Então, eles estão sentados numa mesa e o Daniel é convidado ali pra um jantar de sete pratos, mais uma sobremesa, coisas super refinadas ali. Inclusive, o próprio Louie senta a mesa pra jantar, não de maneira convencional com o Daniel, o que mostra que... um pouco de refinamento, né? Eu acho que isso é pra quebrar até aquele estereótipo do vampiro dentro de um caixão. Eu acho que no primeiro episódio isso já ficou bastante claro, né? Aqui, a série continua mostrando isso, acho que mais numa tentativa do próprio Louie mostrar pro Daniel que mesmo ele sendo um monstro, ele pode ser um pouco mais refinado. E os próprios pratos do Louie são curiosos, porque enquanto o Daniel tá desfrutando o banquete Masterchef, o Louie faz uma entrada ali com o sangue sendo servido numa taça de vinho, de maneira muito chique, e é dito que aquele sangue vem direto da fazenda, o que já causa certa curiosidade. Como assim fazenda? Será que o Louie tem um estoque de sangue? Será que ele tem um grupo, algum lugar onde esse sangue é extraído pra ele? Será que isso é exclusivo do Louie? Será que isso faz parte ali de uma rede de abastecimento pra comunidade vampírica, digamos assim? Uma forma talvez de auxiliar quando o vampiro não precisa caçar o tempo inteiro, quando ele tá em viagem, não sei. Então são coisas que a gente começa a pegar ali, a pescar, né, já que foi usado esse termo fazenda, o que é muito curioso. Até porque, mais pra frente, durante o jantar também, o Louie chama um servo dele, um escravo, não sei, alguma coisa nesse sentido, pra tomar uma pequena dose, né? Tomar uma pequena bebidinha, digamos assim, que ele pega o cara ali, um tal de Demek, né, ele pega o cara, morde ali, ele tá conversando com o Daniel enquanto isso, ele não suga o cara até a morte, apesar que o sujeito desmaia depois pela perda de sangue, mas dá a entender que aquilo ali é uma coisa recorrente, que aquele cara tá ali sempre pra servir ao Louie, que se alimenta com certa parcimônia, pra que não mate o cara. Isso até me lembra um pouco o conceito de carniçal, quem jogou o RPG Vampira Máscara vai se lembrar disso, ou de vampiros, né, que já estavam bem estabelecidos ali, geralmente tinham esses carniçais, esses humanos, que eram escravos, leais, apaixonados, que faziam tudo pelos seus senhores, pelos seus mestres. Esse conceito, inclusive, já existe aí em outras obras, algumas adaptações do Drácula e de Bram Stoker também trabalham com esse conceito, outros filmes de vampiro também, não é nada assim tão inovador, mas eu achei curioso trazerem isso pra série, mostrando que o Louie realmente tá com uma infraestrutura muito poderosa e muito bem organizada. E o ápice do jantar todo é quando o Louie se alimenta de uma raposa que vem dentro de uma cloche, inclusive, pra ele, e ele segura o bichinho ali e se alimenta na mesa de jantar enquanto encara o jornalista. Eu vou dizer pra vocês que toda essa cena do jantar, eu tive um pouco de resistência com ela, porque eu entendo, eu entendo que é pra mostrar que existe uma estrutura por trás do Louie, que é pra mostrar que ele já é um vampiro refinado, que ele é um cara que já alcançou um certo status, mas essa coisa de sentar na mesa do jantar, sabe, sanguezinho na taça, com sommelier, a raposa dentro do cloche, eu achei que essa aqui foi super exagerada. Eu entendo que é pra passar essa mensagem, talvez até ironizar um pouco, porque o Daniel fica meio perturbado ao ver o Louie se alimentando de um ser vivo ali na frente dele, e o Louie pergunta se ele se preocupa com a vaca quando ele tá cortando o bife no prato. Eu sei que são coisas completamente diferentes, tá, mas é uma certa ironia, uma certa provocação que o Louie faz ao Daniel, mas a cena como um todo eu entendi o conceito, mas eu vou dizer que eu achei assim um pouquinho brega, tá, mas tudo bem, não é nenhum defeito não. E aí durante esse jantar, duas curiosidades também, que a gente vai falar mais pra frente, sem entrar em grandes spoilers aqui, porque temos de novo ali a presença do Rashid, que é aquele servo fiel, aquele companheiro ali, que tá sempre servindo ao Louie, né, tá sempre perto dele ali, meio que protegendo ele o tempo todo, a gente vai falar mais desse personagem pra frente, ele é muito importante pra trama, e em um determinado momento, enquanto o Daniel tá jantando, ele observa um quadro que tá assinado como Mário Gilomano, ele pergunta ao Louie, né, de quem que é aquele quadro, ou melhor, ele pergunta ao Rashid, de quem é aquele quadro, ele não conhece esse artista, e o Rashid diz que é um artista cuja obra já está perdida no tempo, na verdade, Mário Gilomano, pra quem não sabe, é um dos vampiros mais antigos e mais poderosos desse universo das crânicas vampirescas de Annie Rice, ele por muito tempo foi o protetor daqueles que devem ser conservados, que são basicamente os pais, né, os fundadores ali, os vampiros originais, né, milenares desse universo da Annie Rice, ele também foi o criador do Vampiro Armand, e de tantos outros aí, achei legal colocar essa referência, porque se a série continuar, né, ali adaptando as obras de Annie Rice, o Mário vai aparecer em algum momento. E o Diago que eles trocam durante esse jantar, continua revelando algumas informações desse universo que a série tá tentando criar aqui, e futuramente, quem sabe, expande. O Louie disse que ele não mata desde o ano 2000, eles estão em 2022, ou seja, já aí um pouquinho mais de duas décadas que o Louie não mata o outro ser vivo, ou melhor, não mata um ser humano, né, já que ele matou uma raposa, acabou de matar uma raposa, mas ele não mata outro ser humano pra se alimentar. Por quê, né, o que será que aconteceu na vida do Louie pra ele fazer exatamente isso? Nos livros, o Louie passa por esses momentos ali de resiliência em tirar alguma vida, ele fica realmente algum tempo fazendo isso, não sei cronologicamente onde esses fatos estão encaixados na série, já que a narrativa da série, ela dá uma adaptada em relação à obra original, já que a entrevista original no livro é feita nos anos 80, agora nós estamos nos anos de 2020, inclusive durante a pandemia, e isso traz uma outra questão, porque na conversa do Louie com o Daniel, ele revela que ele consegue ouvir outros vampiros, que existe uma espécie de consciência coletiva entre eles, que ele consegue sentir, que os vampiros, que a comunidade vampírica, como um todo, digamos assim, está muito alvoraçada, está acontecendo alguma coisa, ele usa um termo chamado a grande conversão, que é algum plano, alguma coisa que esses vampiros estão bolando, parece que está chegando a hora de alguma coisa realmente importante acontecer, acontecer, e isso é algo meio profético, assim, por diversos acontecimentos, tanto por conta daquela pandemia que eles estão passando, quanto por algumas atividades geopolíticas, e aí a gente pode colocar as guerras atuais que a gente está passando, situações ali de vários governos, grandes catástrofes, então é como se o Louie estivesse quase como profetizando alguma coisa importante que vai acontecer no mundo vampiro, o que me faz pensar que talvez essa série, sim, seja o início ali da adaptação, agora, da trilogia da Rainha dos Condenados, que começa a entrevista com o vampiro, passa por o vampiro da cidade, e termina no Rainha dos Condenados, que ele amarra ali toda aquela trilogia inicial das clínicas vampirescas, que inclusive tem aquele filme mais antigo da Rainha dos Condenados, que é um filme que se esforça, ele tem muitos problemas, ele não consegue adaptar toda a complexidade do livro, porque são muitas informações, muitos personagens, mas enfim, a gente fala, quem sabe, do filme um outro dia, mas a verdade é que sim, está sendo plantada uma sementinha ali para alguma coisa acontecer, parece que tem realmente algo muito importante para acontecer envolvendo os vampiros do mundo todo. E é por isso que o Louis deixa claro ao Daniel que ele quer que o livro dele seja um alerta, seja um alerta para que outros vampiros, e quem sabe, os próprios humanos saibam, que sim, ser vampiro é o fim de uma vida de agonia. Ele usa exatamente essa frase. Ele que viveu em sua vida mortal, sobre muito preconceito, sob o peso de muitas responsabilidades, escondendo quem ele era de verdade. Então, quando ele se transforma em vampiro, ele se liberta disso tudo, para ele foi, então, sim, o fim de uma vida em agonia. O que não quer dizer que seja fácil. E aí, durante o livro, ele vai narrar todos esses percalços ali de quem vai perdendo a cada noite um pouco mais da sua humanidade, vai despedaçando cada vez mais a sua alma. Então, é nisso que ele foca. Esse é o intuito do Louis ao fazer a entrevista para que fosse feito posteriormente o livro Entrevista com o Vampiro. E agora sim, voltando ao passado, é mostrado o começo da vida, ou melhor dizendo, da não vida de Louis como um vampiro, tendo Lestat ao seu lado como mestre e amante, ensinando todos os truques e segredos para lidar com as necessidades iniciais provenientes do dom das trevas. E esse comecinho, ele é uma continuação direta do que aconteceu no episódio passado, já que o Louis é transformado naquela cena da igreja, numa cena bem dantesca ali, e já segue ali mostrando o Louis e o Lestat no cemitério, escondendo os corpos lá do padre, do capelão, para não deixar nenhuma pista, para não deixar nenhum rastro. E ali o Lestat já começa a ensinar algumas coisas para o Louis, e o Louis já começa a perceber que as coisas são diferentes. Já no cemitério, o Louis começa a ver as coisas de outra maneira, a ver com os olhos de vampiro. A percepção dele muda, ele enxerga o mármore das sepulturas de maneira diferente, a estátua que está de frente para ele, ali em cima de uma lápide, parece que tem uma vida, uma cor diferente, ele fica maravilhado, começa a rir, e o Lestat rir junto com ele porque entende, entende o que é aquilo que está acontecendo com o Louis, naquele momento. A Anne Rice, ela faz questão sempre de narrar muito esses aspectos sensoriais nas histórias dela. Ela sempre diz que os vampiros sentem as coisas de maneira muito mais intensa, então, cheiros, sabores, texturas, cores, luzes, tudo para os vampiros é muito mais intenso, já que, além dos sentidos apurados, pelo fato de eles estarem mortos, eles procuram sempre uma energia, eles procuram sempre algo vivo, chama muito a atenção deles. Então, é comum que um vampiro, sei lá, perca uma noite inteira admirando um quadro porque aquilo, logicamente, se ele for apaixonado pelas artes, ou de repente, um vampiro que gosta de música, ele pode quase ter uma experiência transcendental ali, porque aquilo toca, mexe com os sentidos dele. Eleni Rice sempre trabalhou muito bem esses aspectos no personagem dela. E outra lição que o Louis já aprende ali no cemitério é não beber dos mortos. O Lestat deixa claro para ele que ele se alimenta dos vivos, os vivos é que dão essa sustância para eles, e que se alimentar dos mortos é muito perigoso, e a gente sabe que o próprio Lestat será vítima dessa armadilha lá na frente. Mas, vamos chegar lá. O Lestat começa a ensinar a Louis um pouco das sutilezas na hora da caçada, e também do descarte. Eles, inclusive, compram uma fornalha, é dito ali nesse episódio, que eles compraram uma fornalha só para fazer aquilo, só para descartar os corpos, e o Lestat começa a mostrar essas sutilezas, como o Louis deve escolher suas vítimas na hora de caçar. E isso é muito bem representado na cena do bar, onde o Louis está doido para pegar um dos marinheiros que estão ali conversando, bebendo, então um rapaz forte, bonito, viçoso, o Louis está doido para tomar o sangue dele, só que o Lestat vira e fala, olha, se você fizer isso, vai chamar muita atenção, os companheiros dele vão procurá-lo, o navio onde ele está não vai sair daqui enquanto não acharem, então vai chamar uma atenção desnecessária, procure melhor. E aí eles acham um vendedor de máquina agrícola que veio de outra cidade para Nova Orleans, então uma pessoa completamente assim, apagada, que está longe de casa, ninguém sabe exatamente onde ele está, então é a vítima perfeita para eles atacarem. Então são essas malícias que o Lestat já começa a ensinar para o Louis. Só que o Lestat também é um professor cruel, o Lestat é um cara egoísta, egocêntrico, a gente sabe disso, adora o Lestat, personagem maravilhoso, mas ele tem dessas questões, porque logo que o Louis se alimenta desse vendedor, ele é tomado por um remorso, por uma culpa, um sentimento horrível, ele diz que não quer mais saber daquilo, que ele vai voltar para casa, que ele precisa dormir, e o Lestat deixa ele sair, fala, é mano, você quer ir embora? Então vai lá, abre a porta para ele e vai, só que está o quê? Está de dia, e o Louis quando sai, coitado, já é logo ali queimado, uma cena até interessante, ele vai passando pelas calçadas assim, e as frestas, onde o sol bate, pega na pele dele, começa a virar poeira automaticamente, e o Lestat já fica esperando o Louis voltar ali, machucado, sofrendo, implorando para poder entrar, ou seja, é uma dura lição, que o Lestat deixa o Louis sofrer, aprender sofrendo, já na intenção de recebê-lo ali, de braços abertos, como se fosse um mestre, um mestre, muito complacente, mas na verdade, é um baita sacana, que sabia o que ia acontecer, e como o Sunrage tem feito, um Lestat interessante, o cara realmente, está mandando muito bem no personagem, como ele consegue sensualizar, nas cenas ali, dele entrando no caixão, chamando o Louis, tirando a roupa ali, que é toda aquela coisa da nudez, ele vai se deitar, chama o Louis para ficar com ele, então, há poucos instantes atrás, ele deixou o Louis se lascar, agora está ali, tentando seduzi-lo, essa coisa, esse descompromisso emocional, do Lestat com o Louis, inclusive, é o que vai causar, muito ressentimento, entre eles no futuro, outra passagem bacana, é quando o Lestat, começa a ensinar para o Louis, a questão da telepatia, como ler a mente dos humanos, não necessariamente telepatia, vai, mas é realmente isso, é você olhar para um ser humano, e tentar enxergar, o que ele está pensando, aos poucos, com o treinamento, o Lestat diz que realmente, é possível ver, como se fosse um certo filme, ali, em flashes, mas, é muito comum, você ouvir o pensamento, e que geralmente, a grande massa humana, está sempre pensando, em três coisas, ou ir para casa, ou que ele quer comida, ou que ele quer sexo, o que, não deixa de ser, até, uma certa mentira, ou a gente está sempre pensando, que está muito cansado, que quer ir para casa, ou que tem que ir para casa, para fazer um monte de coisa, ou que quer ir para casa, para ficar seguro, ou que está com fome, porque, afinal de contas, estamos sempre com fome, ou sexo, é o que move a humanidade também, e isso é uma maneira, talvez, do Lestat, mostrar para o Louis, como que os humanos, são agora, seres mais inferiores, que são seres, que estão ligados, algumas necessidades, algumas necessidades, muito básicas, e que, de certa maneira, até explica o fato, de quando um vampiro, acha um ser humano, que está além disso, que tem outras preocupações, que tem outras divagações, filosóficas, então, assim, ele está fora do humano comum, das preocupações mundanas, são geralmente, esses humanos, que atraem a atenção, dos vampiros, e essa coisa, direiramente, por mais que o Lestat diga, que é algo trivial, ela causa um certo desconforto, também, como na hora, que o Louis, chega perto da mãe dele, e começa a ouvir os pensamentos dela, ela está super julgando ele, ali, dizendo que, nossa, agora ele está fazendo a unha, né, esses tipos de homem, que está ligado muito, à questão da sexualidade, do Louis, então, aquilo machuca um pouco ele, então, ao mesmo tempo que, é um poder muito útil, às vezes, você pode acabar ouvindo, aquilo, que você não quer, o que também, é uma certa ironia, já que, um vampiro, que é o mestre do outro, ou melhor, que é o criador do outro, quem passa o dom das trevas, ele não consegue mais, ouvir os pensamentos, da sua cria, ou seja, eles estão realmente, ali, sujeitos, ao arbítrio, um do outro, você sabe, o que o outro, meio que está pensando, né, então, não tem, diminui, essa capacidade de elo, de controle, entre eles, e o Louis vai mostrando, cada vez mais, que está evoluindo, nos seus poderes, tem uma cena, onde ele encontra com a irmã, e só em abraçá-la, ele diz para ela, nossa, eu não sabia que você estava grávida, ela, mas como é que você sabe, não, eu sei, e é gêmeas, tá, parabéns, isso porque ele já consegue ouvir, ali, o batimento dos três corações, juntinhos, então, o cara está, realmente, aprendendo muito rápido, aliás, já que citamos a família de Louis, nesse episódio, já podemos ver, alguns atritos, entre eles, mostrando que é só uma questão de tempo, até esses laços se romperem de uma vez, a mãe do Louis, continua muito ressentida, com a questão da morte do Paul, né, o irmão dele, e, enfim, o afastamento do próprio Louis, ela não gosta do Lestat, deixa isso claro, é aquela mãe que fala, nossa, não sai com o fulaninho, ele é má influência para você, então, é mais ou menos assim, só que elevado, a um nível, mais extremo, e, o Louis sente muita falta da irmã, né, a irmã era uma grande amiga para ele, e tem aquela cena, do sobrinho, onde a irmã coloca, o filho dela, o outro filho, ela já está no terceiro filho, mostrando que, vai havendo um avanço de tempo ali, ela deixa o bebê na mão do Louis, e sai, e ali a gente vê o Louis usando todo o autocontrole dele, olhando para aquele neném ali, as presas crescendo, ele está quase babando, é como se, sei lá, a gente estivesse com fome, e há três dias, alguém te desse uma costelinha do Outback, assim, para você ficar segurando, sabe, você é doido para meter a boca ali, arrancar um naco de carne, e o Louis está se controlando o tempo inteiro, e aquilo mexe muito com ele, aquilo provoca muito ele, sai ali desesperado, chorando, vai reclamar com o Lestat, que ele está muito ressentido, de que ele nunca vai ter uma família, e o Lestat diz que não, que a família do Louis é ele mesmo, então, isso causa, assim, muita dor e muito ressentimento nele, e é nessa cena, inclusive, que tem uma coisa ali, meio que alívio cômico, já que eles têm uma baita discussão, na hora de dormir, o Lestat até vira para ele, ah, eu não quero dormir, obrigado, e aí eles ficam conversando ali de dentro, um do caixão do outro ali, uma coisa meio, né, de DR, fazendo as pazes, então, achei um pouco engraçado, até, de certa maneira, e nesse momento, o Lestat revela para o Louis, qual é o maior medo dele, o maior medo dele é ficar sozinho, o Lestat é, é super espalhafatoso, é super emocional, mas no fundo, no fundo, ele não aceita ser rejeitado, ele não aceita ficar sozinho, ele não aceita que as pessoas o amem, o Lestat, ele tem essa necessidade de que seja, ele seja adorado, então, no fim das contas, ele vai fazer tudo o que o Louis quer para agradá-lo, mas se as coisas vão mal na família, ao menos nos negócios, o Louis começa uma trajetória de sucesso, adquirindo mais propriedades, e se transformando no maior nome dos negócios noturnos, de entretenimento adulto, podemos dizer assim, em Nova Orleans, e aqui nós já conseguimos traçar algumas métricas na história do Louis, na sua existência vampírica, pelo menos nesse início, ele diz que compra aquele bordel que é o maior da cidade em 1912, e que ele tem cinco anos de muita prosperidade, ou seja, de 1912 até 1917, a gente vê os acontecimentos desse episódio, o que vai acontecendo, inclusive, é também nesse período, que o Louis já sente alguns efeitos ali, referente às leis de Jim Crow, que a gente falou bastante no episódio passado, e aí, só para dar uma recapitulada, já que, como eu disse, nós falamos sobre isso no episódio anterior, quem quiser saber um pouco mais dessas curiosidades históricas, eu recomendo que volte e veja o que a gente falou sobre isso, mas nesse momento, no sul dos Estados Unidos, ali da Louisiana, haviam acontecido diversos fatores que transformavam aquele ambiente meio inóspito, ou muito difícil, para a população negra ou mestiça, de ter certos acessos, de se misturar, de conseguir algumas posições, já naquela sociedade, seja pela miscigenação, pela migração ali, dos povos cajum e creole, um que vem do norte, vem do Canadá, muito composto por homens brancos, católicos, de descendência francesa, outros que vem ali, das colônias francesas de exploração, escravagistas, então vem da Martinica, vem do Haiti, de pele escura, então você tem já uma mistura ali, de idiomas, de religiões, de cor de pele, causa ali um cenário, muito diferente do restante dos Estados Unidos, eles já haviam passado pela guerra de secessão em 1861, se eu não estou enganado nas datas agora, que dividiu o país entre norte e sul, e através disso, os negros conseguiram a sua liberdade da escravidão, porém, já estava em vigor as leis Jim Crow, que separavam, que faziam uma segregação de muitos negros, nos ambientes públicos, então, de repente, você tinha a divisão de portas, que os negros só poderiam entrar por um estabelecimento pelos fundos, a divisão até de água, de ponto de ônibus, uma coisa horrível, que a gente sabe que existiu muito nos Estados Unidos, e o Louis sofreu com isso também, porque a todo momento, ele é tido ali, não somente como um rapaz de muito sucesso, um rapaz muito inteligente, todo mundo faz ali questão de dar uma espetada nele, como se ele fosse um negro excepcional, tipo, nossa, como você é inteligente, como você vai indo bem, apesar de ser negro, essa é a mensagem que fica ali na entrelinha, só que, o Louis agora, ele já não é mais humano, ele não se considera, ou melhor, ele se considera, agora, de certa maneira, ele é superior a um reis humano, que pode ser, simplesmente, alimento para ele, e ele já não está mais sujeito, e disposto a aturar alguns desaforos. Toda essa questão racial presente na série, ela é importante, porque ela foi contextualizada, a mudança no ator, para interpretar o Louis, na adaptação dessa série, não é feita, simplesmente, do nada, existe uma contextualização ali, eu sei que algumas pessoas não gostaram, acharam que não precisavam, tudo bem, está na sua opinião, mas, é preciso entender que sim, tem um contexto, onde a gente está falando, de um cenário, no sul, ali na, Louisiana, dos Estados Unidos, naquele momento histórico, então, eu acho que isso funcionou, dentro da série, enfim, eu falei bastante sobre isso, no episódio 1, de repente, quem sabe, a gente não faz aí, um outro vídeo, com essas curiosidades, só falando sobre isso, só falando sobre esse cenário, deixa nos comentários aí, se você gosta de vídeos assim, quem sabe, a gente pode trazer, aqui para o canal também, e a narrativa do passado, nesse episódio, fecha na cena da ópera, em que Louie e Lestat, acabam indo para se divertir, e fazer as pazes, mas acabam tendo, um fim de noite, sangrento e cruel, como é comum a qualquer vampiro, e o Lestat, realmente, ele não quer briga, ele quer fazer as pazes, e aqui, nesse momento, nessa cena final, a gente também começa, a saber algumas coisas, da história dele, o Lestat, diz para o Louie, que ele já está, naquela terra, há 200 anos, então a gente já começa, a ter ali noção, de um pouquinho, da idade dele, e é até curioso, porque o Lestat, diz para o Louie, que ele conheceu em vida, o autor da ópera, que eles estão indo assistir, que foi, Domenico Gaetano, Maria Donizetti, que foi muito conhecido, por suas óperas, e faleceu em Bérgamo, na Itália, em 1848, e 50 anos, Lestat, diz inclusive, que estava no quarto, de Donizetti, quando a ópera, Dom Pasquale, foi escrita, e aí, só uma curiosidade, referente, a obra original, é dito que, no livro, o Lestat, que foi transformado, é no ano de 1781, se eles estão, no ano, de 1917, e já tem ali, cerca de 200 anos, que o Lestat, está em vida, pode ser que na série, ele seja, até mais antigo, mas isso aqui, é só realmente, uma curiosidade, só uma, uma continha aqui, muito aproximada, não tem grande relevância não, e outra característica, do Lestat, muito evidente, é o amor dele, a arte, principalmente a música, como a música, mexe com ele, e o Louis, fica até encantado, em ver que o Lestat, está realmente envolvido, com aquela coisa, toda, e como ele sente, cada nota, isso é, muito bacana, porque, de tudo, que o Lestat, abriu mão, na existência, vampírica dele, em relação, a sua humanidade, o amor à música, o amor à arte, é a única coisa, que sobrou, é o fiapo, de humanidade, que sobrou, no Lestat, é o seu contato, com a arte, com a música, e a gente vê, bastante disso, nessa cena, termina, com a morte, daquele tenor, que o Lestat, não gosta, ele fica revoltado, que o tenor, é muito ruim, e fica marcando, na partitura, ali, com sangue, às vezes, que ele errou, e aqui, o Lui vê, um pouco, de como, o Lestat, é um assassino, é um predador, cruel, implacável, e, de certa maneira, muito talentoso, a gente tem que reconhecer, ele seduz, o tenor, até o quarto, no quarto, ele faz questão, de mostrar, para o tenor, ali no piano, todos os momentos, onde ele errou, ele humilha o cara, ele vai destruindo o cara, mostrando, que ele não tem talento, nenhum, e tudo mais, ou seja, ele seduz, ele humilha, e no final, ele promove, ali, um corte, uns ferimentos, onde o cara, está morrendo, mas ele, vai morrendo, lentamente, então, o Lestat, e o Lui, ficam se alimentando, ali, daquele rapaz, a noite inteira, ou seja, mostrando, que o Lestat, é um vampiro, cruel, implacável, né, mas que é muito bom, naquilo que faz, e é nesse momento, que o Lui, descobre, que sim, lembra que eu falei, lá no início, que é possível, você ver flashes, sobre, a vida de outro, quando você está, lendo a mente dele, aqui, naquele momento, as beiras da morte, o Lui, começa a enxergar, ele diz, que começa a enxergar, ali, a ouvir a vida, daquele rapaz, que está morrendo, então, fala sobre a infância dele, na beira do lago, com o pai, ele estudando música, ou seja, é aquela coisa, de que quando a gente está, dizem, que quando a gente está, à beira da morte, a vida passa pelos nossos olhos, e se você estiver de frente, com um vampiro, talvez ele consiga ver, tudo isso que está passando, através, dos seus olhos, e é isso gente, fechamos aqui, o segundo episódio, de entrevista com o vampiro, espero que vocês estejam gostando, dessas análises, nessa semana, o canal está muito movimentado, eu queria ter lançado, o vídeo antes, mas a gente está fazendo o vídeo, está saindo o episódio, de The Boys, está saindo, Casa do Dragão, tem filme para fazer, cara, é muito trabalho, então, quero agradecer muito, quem ficou com a gente, até aqui, se você é fã, o Danny Rice, está curtindo, ainda não viu, os nossos vídeos anteriores, vai lá, se você chegou aqui no canal, agora também, seja bem-vindo, siga aqui, na nossa jornada, acompanhando episódio, episódio de entrevista com o vampiro, e é aquilo, dá a sua opinião, deixe o seu comentário, deixe o seu like, ou o seu dislike, se você quiser, mas, faz alguma coisa, pela gente aí, que nos ajuda, é muito importante, cara, o seu like, é importante, o seu comentário, é importante, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a engajar, e caso não seja inscrito, se inscreve aí, ajuda a gente, incentiva a gente aqui, que é bom demais, é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!